Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Entrem, se acomodem e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas e não é inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscrever, mas não se esquecer de ativar o sininho, porque todo vídeo que eu preparo com muito carinho, vocês vão ser notificados em primeira mão. E o tema de hoje é 4 razões para você não se comparar com o outro. Hoje a gente vive a era da competição e essa competição gera comparações. Então, eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, É importante na vida a gente ter alguns parâmetros para a gente saber se a gente está indo no caminho certo, se aquilo que a gente faz está de acordo, não está de acordo. Acontece que com a vinda das redes sociais, principalmente, a gente perdeu a mão. E isso vem provocando mais adoecimento, mais problemas de ordem de saúde mental, depressão, muita, muita, muita ansiedade, do que os benefícios que isso deveria trazer. Então, eu quero te ensinar um caminho muito importante. Então, o que você vai fazer? Primeira razão, você vê o resultado do outro, mas não o esforço que ele fez. A maioria das nossas atitudes, elas podem trazer consequências boas e ruins. Sempre para você alcançar um objetivo, uma meta, você precisa se esforçar. Você precisa de dedicação, determinação, disciplina. E normalmente a gente tem essa tendência a olhar para o resultado pronto, que é o que as pessoas mostram para a gente nas redes sociais, por exemplo. E muitas vezes, a gente não tem acesso a toda a jornada de desafios que a pessoa precisou enfrentar para chegar onde ela chegou. Então, fique atento a isso. Segunda razão, você não é a pessoa com quem você se compara. Todos nós somos únicos. Quando eu falo isso, é real. Sabe por quê? Porque, embora existam aí padrões de comportamentos, cada um viveu uma história. Cada um teve ali uma história de vida, experiências e vivências que moldaram a sua personalidade. Eu acredito muito nisso com a minha linha de atuação, que é o behaviorismo. Então, a gente tem que pensar que cada um vai ter a sua trajetória. Cada um tem uma história. A gente é especial, de maneira única, viveu coisas, sentiu coisas diferentes. E a gente precisa, definitivamente, entender isso. E começar a encontrar o drive dentro da gente. Usar, sim, alguns parâmetros como base, para a gente aprender alguns caminhos que levam a lugares mais efetivos. Mas não esquecer da nossa essência. 3. Quando você faz essas comparações, você perde muito tempo da sua vida. E hoje, o tempo é o ativo que a gente tem mais valioso. Todo mundo tem essa sensação e esse medo de perder tempo. E é exatamente isso que você faz. Então, quando você fica lá, passando nas suas redes sociais e vendo a vida do vizinho, das pessoas de um modo geral, você está perdendo tempo de vida. Porque você poderia gastar essa energia para pensar em como chegar lá. Você poderia usar essa energia para, de fato, aprender algo novo. Aprender uma habilidade nova. Aprender um comportamento novo. Estudar sobre algo. E tudo isso, gente, fazendo de uma forma leve. A jornada, o caminho, precisa ser leve também. Você não precisa colocar ali um monte de obstáculos. Porque aí, a sua tendência é sempre procrastinar. 4. A comparação que você faz, sabe o que ela provoca? Ela mata a alegria da conquista. E ela acelera o processo. Ela não permite com que você seja grato pelo que você conquistou. Com que você valide cada pequeno esforço. Com que você se permita sentir essa alegria de cada passo que você deu. Porque você está tão focado no resultado final, como eu já falei. Que a alegria, ela vai sendo deixada de lado. E aí, a vida fica cada vez mais pesada. A vida fica cada vez mais difícil. E aqui, eu quero dar um exemplo muito simples. Mas que vai fazer bastante sentido para vocês. Vamos imaginar que você quer adotar um hábito novo, saudável na sua vida. Como correr, ou então andar no parque, para depois você ingressar numa corrida. Só que aí, você está fazendo aquilo com muito esforço. Porque não faz parte do seu dia a dia, da sua rotina. Você ainda não implementou isso na sua vida. Você está no comecinho. E é difícil. Você tem que ultrapassar muitas barreiras para você conseguir. Só que aí, nesse percurso, você olha aí para o seu vizinho. Que vai correr uma maratona de 10 quilômetros. Aí você olha para aquilo e você fala. Gente, está tão distante daquilo que eu quero. Eu não vou conseguir. Porque você está sobre controle do sentimento e das sensações de agora. Você começou agora. Então, você conhece essas sensações. Você não conhece a sensação de quem já passou por essa trajetória e vai correr os 10 quilômetros. Entende? Então, isso é muito importante. Porque aí, ao invés de te motivar e te trazer energia para você continuar seguindo os seus passos. Você olha para aquele cenário e se desmotiva. E aí, para de fazer. Então, evitem. Toda vez que você entrar nessa cilada, lembre-se desses passos. Tome consciência e mude o foco do seu pensamento. Se compara com você mesmo, com a versão anterior que você era. E acredite no processo. Acredite na jornada. E lembre-se, gente. Para que tanta pressa? A vida não é uma competição. Você precisa trabalhar com esse drive interno para que você consiga nortear as suas atitudes, os seus comportamentos a partir de agora. Então, toda vez que você se deparar com uma pessoa e aquela relação, aquela situação disparar em você um sentimento ruim, por exemplo, Mude, mude automaticamente esse viés. E como que você vai fazer isso? Você vai transformar essa possível inveja em admiração. Você vai se apropriar da experiência do outro para o viés do aprendizado e do crescimento. Se esse outro chegou num lugar que eu queria, se esse outro tem aquilo que eu queria, eu também posso ter. Ele também pode ter. Mas como ele fez isso? Como ele conseguiu? Qual foi o caminho que ele percorreu? E, gente, sempre, sempre, sempre nessa jornada existem aí percalços, momentos de dificuldade, desafios para todos. A vida não é uma linha reta. A gente, até chegar no ponto que a gente quer, tem uma série de desdobramentos. Espero ter ajudado. Se você é psicólogo e me segue aqui no canal, eu vou colocar meu Instagram, taiana.broto. Corre para lá, que eu dou muitas dicas e também orientações para que você consiga ser um psicólogo bem sucedido, de autoridade, com credibilidade, fazendo aquilo que você tanto ama. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau.